A revolta de populações rurais pode estar na origem do ataque armado à polícia de Moçimba da Praia e de outros tumultos em Moçambique no último mês. Esta questão do chupa-sangue, esta questão aqui para mim, faz parte de uma situação de crise social onde as populações rurais estão a responder, a atacar um Estado, uma organização, que eles pensam que não lhes está a servir. Mesmo Moçimba também se enquadra? Moçimba também eu enquadro na mesma coisa. E as autoridades devem fundamentalmente se preocupar em criar condições, melhores condições de vida para as populações. As pessoas estão vulneráveis a todos, não é só Moçimba. Em qualquer canto de Cabo Delgado é possível acontecer aquilo. Pobreza e conflitos locais são terreno fértil para conduzir populações para a revolta. Esta vulnerabilidade cria ideias ou pensamentos políticos radicalizados. Uma rebelião em potência. Existe sim uma rebelião em potência no seio de muitas pessoas naquelas comunidades. Há os ovos todos para ter um omelete de violência. E o que tem faltado imenso, e neste processo todo eu acho que a Sopa entornou, porque em vez de se responder a isto de uma forma não violenta, e tentando criar condições de paz, e entender as pessoas o que é que elas querem, partimos para uma repressão. E há uma justificação clara para a repressão de que, de facto, se agentes da autoridade são atacados à Kalashnikov, não parece que haja outra resposta. Mas o momento político de Moçambique pode também ter motivado a agitação. Eu comparo, portanto, este décimo primeiro congresso do Partido Frelimo, como comparo isto com a queda do muro de Berlim no contexto da Guerra Fria. Com o fim das clivagens entre os comunistas de um lado e os capitalistas do outro, procurou-se um novo inimigo. O congresso da Frelimo cimentou o presidente Filipe Niusi na liderança, e com ele as expectativas de paz definitiva no país, que alguns podem não desejar. Há essa hipótese que haja alguém de fora que pode financiar este movimento, mas eu também penso que haja alguém cá de dentro que queira receber este movimento. Portanto, há alguém, na minha perspectiva, com vontade de criar uma guerra sem o rosto a Moçambique. Um novo inimigo. Um novo inimigo. As negociações de paz decorrem entre Governo e Renamo, enquanto as forças de defesa e segurança reforçam posições no norte do país.